A primeira métrica mais básica seria o que você está conseguindo agregar de novos usuários para isso. Usar uma rede social vertical é bem complicado, à medida que como é que você vai atrair gente para esse nicho. Eu sempre trataria de usar uma estratégia de um pedaço no Facebook, depois eu derivo esses caras para onde eu quero, é bem mais interessante. Depois, de forma qualitativa, você vai ler ou vai usar alguma ferramenta para entender do que essas pessoas estão conversando dentro dessa rede social e o que está gerando mais engagement. Todo o problema aqui é manter a audiência entusiasmada com a nossa marca ou com o nosso produto. Então, você vai propor temas de diálogo, você vai propor coisas e vai ter ali um trabalho de acompanhar isso e fazer com que isso funcione. Criar uma rede assim é um trabalho extremado, pode ser muito gratificante, mas é um trabalho bem elevado. Então, considera ativação de conteúdo, ou seja, likes, ou bookmarks, ou resposta do seu conteúdo. E considera número de visitas e número de novas inscrições que você tem por mês. para começar a brincar.